Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. 145 mil toneladas de lixo orgânico são jogadas em lixões e aterros controlados na América Latina. Concessionária de energia elétrica não pode realizar o corte de energia nos finais de semana e feriados. Praça da República, um lugar de passeio e lazer. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite. Principalmente a tendinite supraespinhosa. E também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais. Pessoas que carregam muito peso, que tem que manter muito tempo os membros elevados. Eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta Cássia Rodrigues passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. E tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei, se eu treinar hoje, eu treino e tenho que dar aula de dança à noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores. Isso é até uma forma de prevenir também, né? Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero em outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ela ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, que faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação. Tanto o joelho, tornozelo, coluna, então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões. Primeiro, como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, a gente está na parte de fortalecimento, né, de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente, para que não aconteça de novo a lesões, prevenir outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto, você está com dor? Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação de recuperação, a gente vê que nós fazemos na clínica, né, que é uma parte de choque, né, e essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento, é importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, ela diz, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se você chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos ou desgaste intenso, também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso. Muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionado ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E, além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões chondrais, que também dão por movimentos repetitivos e uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, Ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. E agora o assunto é economia. Encerra amanhã o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores no Brasil. Aqui no Pará, quase 2 milhões de pessoas devem receber o montante, que vai injetar aproximadamente 4 bilhões de reais na economia paraense, nas duas parcelas, segundo estimativas do Diese Pará. Ainda, segundo o órgão, em toda a região norte, será injetado na economia, nas duas parcelas do décimo, cerca de 9,4 bilhões. Já o contingente de pessoas na região, que deverão receber o 13º salário, foi estimado em cerca de 4,5 milhões de pessoas, correspondendo a 5,39% do total que terão acesso ao pagamento em todo o Brasil. Todos os dias, 145 mil toneladas de lixo orgânico são jogadas em lixões e aterros controlados na América Latina e no Caribe. Essa montanha diária de restos de comidas não processados, coloca em risco a saúde e a vida de 170 milhões de pessoas. O estudo mostra um cenário preocupante. 540 mil toneladas de lixo produzidas atualmente na região serão 671 mil toneladas em 2050. Se de um lado há avanços na coleta, que na média supera 90% do lixo urbano, o processamento fica abaixo dos 70%. O restante, formado essencialmente por dejetos orgânicos, vai para locais inadequados, produzindo poluição do ar, do solo e da água. A análise dos despejos sólidos das cidades latino-americanas mostra que o lixo orgânico representa mais da metade de todo o resíduo descartado. Esse índice varia de acordo com o potencial econômico do país. O lixo doméstico tem ainda o agravante de concentrar resíduos perigosos, como baterias, celulares, equipamentos elétricos e eletrônicos e remédios vencidos. Parte do lixo doméstico é formado por elementos secos, como metais, papéis, papelão, plásticos, vidros e têxteis. A reciclagem desses itens ainda é reduzida, em geral abaixo de 20%. O índice só é alcançado em cidades onde existem a coleta e a seleção informais, feitas por catadores autônomos, o que mostra a pequena participação do poder público e de políticas voltadas para o problema. E agora vamos falar de mensalidade escolar. Paz de alunos matriculados em escolas particulares de Rio Branco devem estar atentos para os ajustes nas mensalidades previstos para 2018. Só na capital, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre prevê um aumento de 4% e 5% no valor da mensalidade, a partir de janeiro. Segundo o sindicato, o reajuste pode variar de acordo com o investimento que a escola faz para o ano seguinte. A Defensoria Pública do Pará enviou recomendação à concessionária de energia aqui do Pará que proíbe o corte de energia nos finais de semana e em feriados. De acordo com a Defensoria, a recomendação faz parte de procedimento de fiscalização das centrais elétricas do Pará. A recomendação foi feita pelo Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública e além de pedir a proibição da suspensão do fornecimento de energia nos fins de semana e feriados, recomenda que o consumidor seja notificado previamente do corte e de faturas abertas em um prazo de 15 dias. De acordo com a Defensoria, o procedimento foi instaurado para apurar irregularidades na fiscalização, interrupção e aferição dos serviços da concessionária. No documento, também recomenda-se que as faturas não incluam parcelamento de contas já vencidas há mais de 90 dias e que o valor conste em documento próprio. A notificação também alerta para que uma equipe de atendimento seja mantida em regime de plantão aos fins de semana e feriados. O primeiro Congresso de Turismo de Natureza na Amazônia está com inscrições abertas. O evento será realizado de 5 a 7 de dezembro na cidade de Cametá, no Nordeste do Pará. A inscrição é gratuita e o participante receberá um certificado ao final da programação. O Congresso tem como objetivo orientar profissionais do turismo e áreas afins por via de ações que elevem o conhecimento e possibilitem o empreendedorismo e dinamizem a cadeia produtiva, gerando visibilidade do potencial turístico dos municípios pertencentes ao polo Araguaia-Tocantins. O governo do Estado do Pará promoverá o evento por meio da Secretaria de Estado de Turismo, com a realização da Associação Paraense de Recursos Humanos e o apoio da Prefeitura de Cametá, com programação completamente voltada para os diversos públicos no fomento de negócios nesse segmento específico. Termina amanhã, dia 30, o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Até ontem, 85% dos estudantes já haviam feito o aditamento. Segundo o Ministério da Educação, mais de um milhão de alunos já teriam feito o aditamento, o que representa 85,1% do total de contratos previstos para o segundo semestre deste ano. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quem não renovar o contrato dentro da data estabelecida ficará sem o financiamento para este semestre e só poderá tentar novo aditamento no semestre que vem. O prazo, segundo o Ministério, já foi prorrogado duas vezes e não haverá mais prorrogação, pois os contratos do FIES devem ser renovados de semestre a semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no sistema informatizado do FIES. Para finalizar a renovação, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Na região metropolitana de Belém, o preço do açaí do tipo médio sofreu queda de quase 21% neste ano. A informação é de pesquisa do Diese Pará e se refere aos preços praticados em feiras livres, supermercados e pontos de venda da região. O preço do açaí do tipo médio, que é o mais consumido pela população, recuou mais de 20% nos primeiros 10 meses de 2017. Segundo o Diese, mesmo com a redução do preço, o produto apresenta altas consideradas excessivas para pessoas de baixa renda. A pesquisa também mostrou que o comportamento dos preços do açaí não foi uniforme em 2017. O litro do açaí encerrou o ano passado, custando uma média de R$ 17,00 na Grande Belém. Ao longo deste ano, os preços foram oscilando. O maior preço foi registrado em junho, com uma média de R$ 17,81 e o menor preço no mês passado, em outubro, quando o litro do açaí passou a custar R$ 13,54, em média nos supermercados. Atualmente, nas feiras e pontos, é possível encontrar o produto variando entre R$ 7 a R$ 10. Segundo o Diese, os preços do litro do açaí são muito diferenciados em função dos vários locais de venda. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Praça da República, um lugar de passeio e lazer. E na entrevista de hoje, vamos falar da polêmica entre Uber e taxistas. Um serviço que chegou em fevereiro deste ano aqui em Belém e desde então vem causando polêmica. O Uber caiu no gosto de muitos paraenses, mas não agrada os taxistas. O Wallace entrou no Uber desde que o serviço chegou à capital paraense. É com este trabalho que se mantém. Eu estava desempregado há em torno de 11 meses. Então, eu trabalho e tiro um lucro semanal de em torno de um salário mínimo, um pouco mais do que isso, por semana. Trabalho na parte da noite, até para fugir do trânsito. Então, acaba ajudando, tendo um gasto menor, né? Então, aumenta a minha margem de lucro. O aplicativo de transporte está em Belém desde fevereiro deste ano. E cada vez alcança mais adeptos e motoristas. Isso por causa da praticidade. A solicitação do transporte é feita pelo celular. Na plataforma, é possível escolher a rota e descobrir o valor da corrida. Assim como acompanhar o trajeto do carro, ter informações sobre o motorista e realizar o pagamento. Agora, quem não está muito contente com o crescimento da Uber em Belém é a categoria dos taxistas. Para atender a população, seria necessário apenas 2.900 táxis. Nós já temos 5.402 táxis. Então, nós já somos concorrentes de nós mesmos. E ainda temos migração de outros municípios que, de vez em quando, estão oferecendo serviço aqui e nos tira. Então, hoje, qualquer um veículo, qualquer quantidade que chegue, vai prejudicar. E os aplicativos que estão funcionando aí, a gente ainda tem um contraditório. Em virtude de que eles estão praticando um preço que chega a ser imoral. A polêmica mais recente envolvendo a Uber aqui no Pará está ocorrendo no município de Ananideua, região metropolitana de Belém. Por lá, o serviço está proibido. E nos últimos 30 dias, cerca de 15 motoristas tiveram seus veículos apreendidos. A justificativa da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito do município é que o aplicativo não tem regulamentação para atuar na cidade. É a falta de regulamentação o principal argumento contra o aplicativo. O que, para os taxistas, representa uma concorrência desleal. O que nós cobramos, o que o taxista cobra, é um valor real. Esse valor não foi ideia minha, nem foi ideia do superintendente de mobilidade urbana, no caso a CEMOB. É uma planilha técnica, da qual é calculado todos os pontos, para que a gente encontre um valor e aferido pelo Inmetro. Hoje, o que acontece com o principal aplicativo que está aí, que é o Uber, ele é uma contravenção. Por quê? Ele não tem empregado, ele não tem veículo e ele faz, ele usa o incauto. A disputa entre os taxistas e os motoristas de Uber tem tido consequências graves. Há duas semanas, o motorista sofreu agressão em frente ao Centro de Convenções de Belém. O Wallace afirma que as agressões são comuns. Ele mesmo já passou por situações de tensão. Eu já passei por dois sinistros nessa situação, no mesmo local, por sinal. Uma casa de shows aqui no Reduto. Na primeira situação, eu fui cercado por um grupo de taxistas, mas eu saí sem problema algum. E na segunda situação, eu já recebi uma agressão. Um dos taxistas deu um soco no ouvido do meu carro, né? Eu estava saindo com passageiros e os passageiros ficaram nervosos e eu só me preocupei em sair do local para evitar mais confusão. Ainda não se sabe qual será o destino da Uber no Pará. Se haverá regulamentação ou se com o tempo as categorias passarão a conviver de forma amigável. Mas o que se sabe é que ambas querem seus direitos respeitados. Nós não somos contra essas pessoas, em absoluto, nem contra o próprio aplicativo, mas sim a forma como ele está agindo. Está entendendo que aí passa a ser totalmente desfileal essa concorrência. Inúmeras são as polêmicas envolvendo o Sindicato dos Taxistas do Pará e os motoristas do aplicativo de celular Uber, que opera aqui em Belém desde fevereiro, como eu falei antes, deste ano. O aplicativo é atrativo para os belemenses que, motivados pelos baixos custos nas passagens e comunidade, têm preferido os serviços do Uber. Por outro lado, os taxistas que não aceitam a concorrência e alegam perderem clientes para o aplicativo, consideram irregular para atuar no município, principalmente por não pagarem os tributos cobrados pela Prefeitura de Belém. Como o de Ananindeua, o impasse entre taxistas e motoristas do aplicativo de mobilidade urbana Uber, tem colocado os clientes em situações difíceis. Recentemente, um usuário do serviço foi hostilizado por um grupo de taxistas no Aeroporto Internacional de Belém, quando chegava ao local para embarcar para uma viagem. Para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Como a gente sabe que esses aplicativos caíram no gosto de todos, principalmente pelos baixos custos das corridas, a gente resolveu fazer essa entrevista para tirar dúvidas sobre o que tem acontecido, como a gente tem visto aí, muitas vezes, agressões a motoristas, a hostilização de pessoas que utilizam esses aplicativos de transporte. Se você tiver alguma dúvida ou quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso telefone é o 988023444. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Doutor Paulo, primeiro, quando a gente fala desses aplicativos de transporte, principalmente o Uber e tantos outros que surgiram agora, a gente percebe, são aplicativos legais de funcionamento, estão previstos na legislação ou ainda não se tem um controle sobre isso? Nenhuma ilegalidade. São empresas regularmente constituídas no Brasil que não têm absolutamente nenhuma ilegalidade. Agora, há que se perceber pelo detalhe de sua operacionalização de que não é transporte público. Quando eu aciono um Uber, eu não vou poder pegar o Uber no meio da rua, fazer sinal e ele para. Não existe isso. Eu tenho que acionar pelo aplicativo. Eu estou firmando um contrato com o aplicativo. Então, eu não estou falando de transporte público. Eu estou falando de uma contratação de uma empresa de motorista particular. Logo, o município não tem absolutamente nenhuma condição de legislar sobre o assunto porque esse assunto não é afeto à competência do município. Então, táxis são um serviço. Eu estou falando de transporte público, como os ônibus. E Uber são outro serviço. Há pouco tempo, os transportes, as empresas de ônibus, tinham o mesmo problema com as vans. Agora, os táxis estão tendo com os Uber. Eu acredito que o ideal, o salutar, o sadio, seria o seguinte, incorporar o que é bom do outro serviço para aprimorar o seu e tornar o seu mais atraente, mais no gosto do consumidor. Os táxis, por exemplo, que têm agido de forma pessoal, feito justiça pelas próprias mãos, isso é proibido, isto é crime e isso deve ser apurado. Poderiam, por exemplo, estar identificando os colegas que utilizam o seu táxi para fazer assaltos, que existem em Belém. Quando isso acontece, a classe de taxista toda perde credibilidade, porque alguns são assaltantes e a gente não sabe quem é assaltante e quem não é. Então, talvez, se a atenção e se o esforço dos taxistas que não são assaltantes, que não são criminosos, que são trabalhadores, se concentrassem no que realmente é útil, talvez fosse muito mais saudável para a categoria dele. Agora, deles. Agora, o Uber é legal, funciona de uma forma legal, paga os impostos que tem que pagar e se dirige a quem tem que se dirigir, que não é o município. E muito me causou estranheza o município de Ananindeu. Eu não sei se foi ordem do prefeito, de algum vereador, ou se foi o próprio agente lá do serviço de trânsito de Ananindeu, que vez por outra apresenta nas redes sociais uma denúncia contra eles. Eu não sei se isso foi autônomo, se eles fizeram porque quiseram, ou com ordem de alguém. Eu não sei como é quem manda em quem ali em Ananindeu. Mas estranhei muito o que aconteceu em Ananindeu, de gente do Semutran, do serviço de trânsito, chamar o Uber, como foi noticiado. Não sei nem se foi verdade, mas a denúncia nas redes sociais é que foi chamado o Uber para prender a pessoa que estava fazendo o Uber. Isto aí não tem nenhum amparo jurídico. Aqui em Belém, os sindicatos dos taxistas recorreram à Câmara dos Vereadores. E a Câmara elaborou um projeto vetando a utilização do aplicativo, que foi inclusive sancionada pelo prefeito de Belém. Nesse sentido, doutor Paulo, você diz que o município não pode reger sobre esse aplicativo, ou seja, é totalmente legal o que foi feito. Veja bem, uma coisa é a discussão técnica, outra coisa é a discussão política. Quando o sindicato vai até os vereadores, está discutindo politicamente esse assunto aí, eu não tenho nenhum domínio, não tenho como me referir a ele. Mas, tecnicamente, entendo não ser de competência do município, não é só de Belém, de Anandê, de nenhum município do Brasil, pela nossa estrutura legislativa, legislar sobre o Uber. Porque, como falei, não é transporte público. Isso é de interesse do município, de competência legislativa do município, ou transporte público. Como o Uber não configura os outros aplicativos, também me parece, até agora do que eu conheço, me parece que também não se configuram como transporte público. Logo, não estão adstritos, não estão afetos, não estão sujeitos às decisões do legislador municipal. Entendo que não afeta eles de forma alguma e o trabalho continua do jeito em que estava. O Uber tem gerado polêmica no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, agora que ele está expandindo aí a sua atuação. Recentemente, inclusive, os taxistas de Belém fecharam uma via importante que dá acesso ao aeroporto internacional por conta de brigar com os motoristas desses aplicativos. Isso é ilegal? Esse fechamento de rua prejudicando pessoas que queriam viajar? O fechamento da rua é absolutamente ilegal, capitulado no artigo 146 do Código Penal. É o crime de constrangimento ilegal. Eu não posso ser proibido de fazer uma coisa que é meu direito. Ninguém pode me obstar, não ser a lei. Se a lei me permite, ninguém pode me obstar. E a gente percebe que, infelizmente, o município de Belém, é o que eu falei ainda há pouco, ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem obedece. Pense, se eu sou autoridade no município de Belém, eu concedo uma placa de táxi, e essa pessoa aqui trabalha sob a minha concessão, porque eu autorizei, vai lá e estraga o meu trânsito, que é responsabilidade minha, eu caço essa placa imediatamente, e essa pessoa não tem mais a mínima autorização do município. E a partir daí eu faria isso, se fosse autoridade no município, porque quem é autorizatário do município não pode estragar o trânsito, que é a responsabilidade do município. Muito ao contrário, tem que mantê-lo. E a gente sabe que foi um desmando absurdo, mas você sabe, né? Em Belém, até agora, ninguém fez nada, ninguém exerceu a autoridade da forma que tinha que exercer, e aí cada um faz o que quer. Porque diz o ditado, né? Quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa. O que vale, doutor Paulo, eu acho que a gente mencionar a questão da necessidade, do avanço de certos serviços da sociedade, né? Os taxistas também não poderiam, nesse sentido, aderir a esse sistema, dar uma maneira de se modernizar também para estar dentro do mercado? Entendo que essa é a forma mais inteligente de fazer as coisas. É muito melhor os taxistas buscarem do Uber o que pode ser agregado ao serviço de táxi e aí brigarem com o município para redução de taxas ou para adequação, até porque estas taxas que são aprovadas pelos mesmos vereadores que foi conversado pelo sindicato que você se referiu. Ainda há pouco, seria muito mais saudável para o consumidor um serviço melhor, mais seguro, por pessoas que não são criminosas, mais barato, mais eficiente, num trânsito melhor. Todo mundo ganharia, mas parece que alguma... Isso é recorrente na história do Brasil. Ao invés de buscar o progresso, algumas pessoas querem evitar o progresso dos outros ao invés de buscar o seu próprio progresso. A história nos mostra que ninguém conseguiu evitar o progresso dos outros, nem evitar o progresso da ciência. O Uber utiliza, como os taxistas utilizam também, a rede de computadores, a internet e os sistemas para que sejam acionados, para que as pessoas sejam registradas, sejam cadastradas, sejam identificadas. Isso é ótimo. A gente está usando a tecnologia em favor do consumidor, em favor da sociedade. Obstar isso é uma grande tolice. Com certeza. A gente agradece suas informações, Dr. Paulo. Se você gostou dessa entrevista, ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 9802-3444. A gente aproveita para lembrar que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará abriu processo seletivo para a contratação de temporários para preenchimento de vagas na função de agentes prisionais. O objetivo do processo é contratar 107 agentes prisionais para atuarem nas unidades prisionais dos municípios de Ananindeua, Belém, Marituba, Santa Isabel, Abaitetuba, Altamira, Breves, Cametá, Capanema, Itaituba, Mocajuba, Paragominas, Parauapebas, Porto de Mós, Redenção, Souri e Toméaçu. Marcos, as inscrições começaram no dia 28 e seguem até o dia 4 de dezembro pelo site www.processoseletivo.suzipe.pa.gov.br. É necessário que os candidatos tenham concluído o nível médio para participar do processo seletivo. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar de educação. Os alunos das escolas estaduais do estado do Amapá têm até o dia 6 de dezembro para realizar a matrícula na chamada escolar 2018. Até o término do prazo devem se inscrever mais de 40 mil estudantes. Mais de 30 mil estudantes já confirmaram a matrícula nas escolas estaduais de Macapá e Santana, no estado do Amapá. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, no ano passado, cerca de 35 mil confirmaram a chamada, enquanto em 2015, apenas 15 mil fizeram a matrícula. Para fazer o cadastro, é preciso apresentar dados do aluno como CPF, RG, e-mail, carteira do SUS e comprovante de residência. Nas instituições do interior, o cadastro será feito de forma presencial, na própria escola, por meio de preenchimento de ficha. Quem não tem acesso à internet, o estado e os dois municípios vão disponibilizar pontos de inscrições em escolas públicas que possuem a estrutura. Essa é a primeira fase do processo de abertura de vagas para o ano letivo 2018. No mês de janeiro, será aberto o processo de pré-matrícula por bairro. E agora vamos falar de vestibular. Quase 110 mil pessoas disputam uma vaga na Universidade Federal do Pará. Os cursos mais concorridos são Educação Física e Medicina. O Centro de Processos Seletivos da UFPA divulgou nesta terça-feira a demanda de candidatos por curso no processo seletivo 2018. O vestibular recebeu um total de 109 mil 907 inscrições, das quais 90 mil 759 são de alunos concorrentes pelo sistema de cotas e 19 mil 148 são de alunos não cotistas. O PS 2018 oferta 5 mil 908 vagas distribuídas em 177 cursos de graduação. A maior concorrência está entre candidatos cotistas para cursos ofertados em Belém. O curso de Educação Física é o de maior demanda, com 143 candidatos na disputa para cada uma das 37 vagas ofertadas. Em seguida está o curso de Nutrição, com 128 candidatos por vaga, sendo 32 disponíveis. O curso de Bacharelado em Fisioterapia é o terceiro do ranking, com demanda de 128 candidatos por vaga. Já na demanda de candidatos não cotistas, o curso de Medicina é o mais concorrido, com 48 candidatos na disputa por uma das 135 vagas ofertadas. Em seguida está o curso curso de Psicologia matutino, com 37 candidatos para cada uma das 24 vagas e de Direito com 34 candidatos por vaga. Entre os cursos ofertados no interior do Estado, os mais concorridos são os disponíveis no campus de Castanhal, no qual Medicina Veterinária é o de maior disputa, tanto entre cotistas com 91 candidatos por vaga, quanto entre não cotistas com 25 candidatos por vaga. A lista completa está disponível no site da instituição. O resultado do processo seletivo ainda não tem previsão para ser divulgado. A Universidade aguarda o repasse das notas dos candidatos inscritos no PS 2018 pelo Ministério da Educação, após o resultado do Enem, que deve ser lançado em 19 de janeiro de 2018. E agora vamos falar de solidariedade. A Polícia Civil recebe doações para a campanha do Natal Solidário 2017. São arrecadados brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis para serem doados a moradores de comunidades carentes na região metropolitana de Belém. A programação é realizada pela Polícia Civil há 22 anos. As doações podem ser entregues até o dia 15 de dezembro no prédio da Delegacia Geral na Avenida Magalhães Barata entre a Travessa 14 de Março e a Avenida Alcindo Cacela no bairro de Nazaré aqui em Belém de segunda a sexta-feira nos horários de 8 às 18 horas. Os beneficiados com a campanha serão os moradores das ilhas de Cotijuba e Arapiranga que receberão no próximo dia 16 de dezembro. A ação vai contar com o apoio do Grupamento Fluvial de Segurança Pública que vai disponibilizar uma embarcação para o deslocamento até as ilhas com a presença do Papai Noel. E ainda falando de educação a Universidade Estadual do Maranhão abriu vagas para a contratação de professores adjuntos para o Centro de Educação Ciências Exatas e Naturais. As vagas são para as áreas de Artes, Música e Educação Musical. As aulas serão ministradas no curso de Licenciatura em Música durante 40 horas semanais. Marcos, os candidatos devem enviar o requerimento de inscrição devidamente protocolado ao chefe de Departamento Acadêmico na cidade universitária Paulo VI no horário das 14h às 17h até o dia 7 de dezembro. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de temperatura. Você acompanha agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quinta-feira em Carutapera, interior do Maranhão, será de céu com muitas nuvens. Essa previsão deve se estender durante quase todo o dia. O sol deve aparecer pela manhã, mas sem intensidade. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. Para Belém, capital paraense, a previsão é de calor e chuvas a qualquer hora do dia. Pela manhã, o sol deve aparecer, mas entre as nuvens. Já à tarde, grandes são as possibilidades de chuvas, principalmente no final da tarde ou início da noite. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. E em Labra, na região sul do Amazonas, a quinta-feira será de sol e muito calor. Ao longo do dia, está previsto céu encoberto e nublado. Já pela noite, devem ocorrer chuvas em pontos isolados. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 34 graus. Para quem está atrás de opções boas e baratas para presentes no Natal, os servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca realizam uma feira de artesanato hoje e amanhã no estacionamento da Secretaria aqui em Belém. Serão 15 expositores vendendo imagens sacras, trabalhos em crochê, artesanatos, em tecidos, feltros, toalhas decoradas, bombons regionais, quadros e camisetas. A feira começa às 8 e vai até às 14h na Travessa do Chaco 2232. O Instituto de Ciências da Arte por meio da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará abriu inscrições gratuitas para o processo seletivo 2018 para os cursos técnicos de nível médio em dança, dança clássica, figurino cênico, cenografia e teatro. Para concorrer a essas vagas oferecidas, os candidatos devem ser brasileiros, estrangeiros naturalizados ou com visto permanente e estudantes estrangeiros residentes no Brasil com idade igual ou superior a 16 anos, ter concluído o ensino médio ou que estejam cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, para se inscrever, os candidatos devem comparecer à Secretaria Acadêmica da Escola de Teatro e Dança da UFPA situada na rua Dom Romualdo de Seixas, número 820, bairro do Marizal em Belém. É necessário apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, um documento e a cópia da identidade e um comprovante de escolaridade. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de Carimbó. Dona Onete realiza show no Teatro do SESI aqui em Belém nesta sexta-feira e no sábado. O show tem músicas do disco Banzeiro que atualmente faz sucesso no mundo inteiro. O trabalho foi realizado em 2016 e o nome do disco faz referência à forte onda provocada pelos motores de barcos que navegam pelos rios da Amazônia. Com 12 canções autorais, o disco inclui boleros e carimbós além do frenético bangue. Os ingressos estão disponíveis para venda. localizada no centro de Belém a Praça da República é um local de passeio e de lazer de muitas pessoas. O espaço é marcado pelos seus conjuntos arquitetônicos e foi recentemente revitalizado e entregue à população oferecendo um ambiente mais bonito e organizado. Um lugar cercado de história. No início a Praça da República foi um imenso terreno descampado que ficava afastado dos grandes centros urbanos de Belém. Inicialmente com a chegada dos portugueses nessa região que depois foi chamada de Santa Maria do Grão Pará de Belém nós tínhamos a cidade de Belém localizada ali próximo do forte do Pré-Zépio. E essa região que hoje nós chamamos da Campina era uma região bastante afastada. Então aqui funcionava um cemitério indígena que foi desativado com a expansão da cidade e após a expansão da cidade foi construída uma casa de um paiol uma casa de pólvora. Por isso a primeira nomenclatura dada que a cidade coloca para esse espaço foi Largo da Pólvora. Em seguida ao Largo da Pólvora segundo o historiador Geraldo Mártires Coelho foi criada a Praça Dom Pedro II e por conta da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 aí finalmente a Praça recebe a homenagem dos novos tempos políticos que é Praça da República Cercado por um importante conjunto arquitetônico o lugar revela estilos e épocas diferentes Houve um concurso público foi lançado um edital internacional franceses e italianos especialmente vencedores inclusive de outros concursos para outros monumentos como por exemplo a Praça da República da Argentina em Buenos Aires vieram pra cá pra essa região pra concorrer a um grande prêmio oferecido pelo governo do estado do Pará pra fazer um monumento de homenagem à República e esse monumento de homenagem à República é a Mariane o monumento que está logo ali atrás quem seria a Mariane o que é a Mariane é a homenagem da figura feminina o seio a mostra demonstra a maternidade a mãe aquela que acolhe a que ampara a que dá sustentação a que dá subsídios no caso essa figura materna encamparia a ideia de República pela cidade podemos ouvir relatos de pessoas que contribuíram para a urbanização da praça em meados do século XIX o meu avô Germano dos Santos Pinto ele era empreiteiro de obras na época e trabalhou em vários monumentos daqui de Belém inclusive daqui da Praça da República da Fonte Luminosa fica ali em frente à União Espírita Paraense e também da Estatueta Central aquela fundição toda foi ele que construiu junto com os outros operários então assim de grande satisfação para a gente poder contar um pouquinho dessa história da nossa Praça da República e que tantas pessoas como ele trabalharam aqui e que os monumentos ainda estão aí vivos e na memória também de várias pessoas Quem caminha pelo local percebe as memórias da Belle Epoque marcado pela presença do Teatro da Paz fundado em 15 de fevereiro de 1878 durante o período auro do ciclo da borracha época de grande crescimento econômico na região amazônica O ciclo da borracha que começa em 1870 e acaba por o seu auge por volta dos anos 15 do século 19 exige que essa sociedade consiga se equiparar à modernidade europeia ou norte-americana Paris era a grande vedete do mundo e nada mais justo de que o sucesso econômico também fosse acompanhado de um sucesso cultural, social por isso a necessidade de construção de coretos do próprio Teatro da Paz a ideia de trazer filarmônicas de trazer grandes companhias de balé de dança alemães, franceses óperas italianas por mais que a elite belemense que estivesse aqui não entendesse nada do que acontecia mas era justo fazer jus ao sucesso econômico trazendo esses sucessos do advento cultural os coretos espalhados em diversos pontos também fazem referência ao modelo europeu imposto na época os coretos são a parte curiosa porque a praça ela foi construída aos poucos o principal advento da praça da república é o memorial à república chamada Mariana e os coretos vieram a reboque o que são os coretos? são uma tentativa de modernização da sociedade a bela época produzida pelos louros pelos lucros da borracha hoje a praça da república é palco de grandes comemorações e também o ponto de encontro e lazer de muitas pessoas principalmente aos domingos a praça da república é um espaço vamos chamar de polifônico polissêmico muitas vozes nós vemos aqui rodas de capoeira grupos de dança manifestações artísticas como a palhaçaria dos palhaços trovadores aqui também é ponto de passagem do Sírio de Nazaré um dos pontos mais importantes do Sírio de Nazaré aos domingos nós temos grupos que praticam mágica atividades artísticas artesanato feira de produtos também já industrializados e a praça tem esses diversos espaços e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número 9802-3444 mas se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá